Bem gente, hoje vamos falar então da primeira corrida de rua que vai acontecer em breve em nosso município de Coniza. Vamos falar com o organizador do evento, o Rogério. Vai acontecer dia próximo, dia 20, agora de março. É isso Rogério, fala pra gente dessa ideia inusitada e muito bacana aí. A ideia partiu da... que a gente nunca tinha acontecido uma corrida dentro de Coniza. Daí eu tive essa ideia de convidar a população, os comerciantes, as pessoas que gostam, pra fazer essa corrida dentro de Coniza. Como que vai funcionar? As pessoas fazem a inscrição, fala um pouquinho da premiação também, como que vai ser? A premiação, a gente tá até com a premiação aqui, que tá aqui, essa premiação é fictícia. A gente tá, primeiro lugar, começamos com mil reais, o ganhador. E vai ter premiação pra segunda e terceira lugar também, que a gente tá organizando, correndo atrás. Medalha, pra primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar também. Importante participar, né? Fala pra gente do percurso. Onde que vai começar e onde que vai terminar? O percurso será de 5 quilômetros, vai ser uma corrida de velocidade, né? Que tem muita gente que queria ter a corrida de 10 quilômetros. Tem várias pessoas que, não, tinha que ser de 10 quilômetros. Mas pra início, como a gente não tem experiência, nunca fizemos isso. Primeiro, isso é uma ideia nova, que é de Coniza, no caso, né? Aí, será de 5 quilômetros, entendeu? Vai estar a avenida do contorno completa, que vai estar correndo, saindo de frente à prefeitura. Não tem nada a ver com o incentivo da prefeitura, isso que eu sabia. Porque as pessoas não querem participar por causa disso, mas não tem nada a ver. Então, vai sair aqui da prefeitura e vai pra onde? Vai descer na Avenida 2000 e pegando a contorno lá, indo pro Castelo do Sonho ali, né? Voltando o contorno, voltando todinha. Saindo a 2000 de novo lá, próximo ao Antigo Santos. Quando chega no Correio, sobe pra cima, até no hospital e finalizando aqui de novo. Chegada no mesmo lugar. Antes, vai ser no domingo à tarde, antes da corrida. A gente vai ter a gincana de moto também que está organizando, com várias motos aí. Eu não sou motoqueira, mas tem as pessoas que entendem de moto, a gente convidou pra estar fazendo esse trabalho aí. Vai ser um domingo de festa, no caso. Vai ser um domingo divertido, né? Um domingo divertido de esporte, dentro de Coniza. Quem quiser participar, faz o quê? Quem quiser participar, pode estar procurando ficha na Gazin, no Trento, que são patrocinadores do evento também. Na Loja Líder, lá na Princesa Confecções. Pode ser com o Rony, também no Secretário de Esporte, que está apoiando também. O Secretário de Esporte também está apoiando a gente. Todas essas pessoas. Então, vai ser um dia bem agradável pra toda a família, toda a população, participar. Primeira corrida, né? Primeira corrida de rua, vai ser bem divertido. Faz o convite, então, pra todos participarem. Com certeza. Eu quero... Eu quero convidar toda a população, né? Que não precisa correr, mas que apoie, que está junto, vem assistir. Que tem... Nós já entregamos, acho que uma sem inscrição já. Talvez nem todos vão correr, mas... Com certeza, várias pessoas vão correr que gostam do esporte, do atletismo, né? De Coniza. Então, eu quero convidar todas as pessoas que vão... Que vão... Que participem, que vão aplaudir. Que as pessoas precisam também de correr e outras pessoas precisam de estar juntas e incentivando. Entendeu? Então, convite pra você participar da primeira corrida de rua aqui em Coniza. No próximo dia 20 de março. Você está convidado também a participar, né? Com a imagem de José Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.